Estou aqui eu, Riviane e Cíntia, num chá da tarde. Vou mostrar para vocês como é muito chique. Olha o sanduíche. Uma torrada, está vendo? Uma torrada que você manda essa mão em cima. Esse aqui do meio é tipo um carioquinha. Um carioquinha bem pequenininho, com creme de ovo e maionese. Veja como é chique. Ali, uma carioquinha com frango dentro. Esse aqui, botar dois biscoitos passatempo, com creme dentro. Está vendo? Um bolinho de milha-terraba, sei lá o que estava aí. Um rousse.